Fala rapaziada, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer uma tripla protegida. Como que isso se acontece na prática? É uma tripla. Vou fazer uma aqui pra gente ver. Vou pegar dos jogos aqui aleatórios, tá? Então vamos ter esse aqui do Galaxy pra sair mais um gol. É melhor fazer, eu prefiro fazer com futebol real, mas dá pra fazer no futebol virtual também, hein? Beleza? É, gols já saíram 7, 7,5, beleza. Beleza? Vamos pegar esse jogo aqui do México. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Feijo aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green. Realmente absurda a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar pra vocês é aqui da site da greenbet.io. É um site de apostas como a Bet365, então vou mostrar pra vocês a carinha dele. Aqui, site normal. Você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link pra vocês cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só pra essa casa aqui, tá? Se você ficar pra ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô tá mandando a gente chutar. Você pode escolher qualquer time, beleza? Tá mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol. Então, selecionei aqui o bolo da entrada 50 centavos por jogar. Vou fazer a batida aqui. O goleiro pegou. Você pode dobrar ou você pode continuar. Enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Tá vendo? Deu green. Já peguei o meu green aqui. Agora eu clico em coletar pra recuperar. E deu bom. Então é isso. O robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tenham gestão, entrem no grupo. E fiquem agora com a próxima dica. Fechou? Valeu. Vamos 5,5, que tem 4,5, tá muito baixo essa saúde. Beleza. A tripla normal é simples, né? Se a gente... Se uma das três não bater, é red. Então a gente vai mudar aqui. E vai selecionar a triste. Essa aqui, triste. Beleza? Toma cuidado só que ele vai multiplicar a sua entrada vezes 4, tá? Então vamos fazer a nossa entrada aqui. Beleza. Postar os nossos 3 reais. Beleza. Então vamos aqui pras apostas. Vamos na pendência que aí não muda. Então qual que é a pegada aqui? Se, por exemplo, só sai esse, eu aqui bater e aqui bater, eu tomo um green, eu recupero meu investimento. Ou aqui bater e aqui bater, eu também recupero meu investimento. Então mesmo que eu erre uma das três entradas, ele vai me dar um green, eu vou recuperar meu investimento. Claro que tem uma variação das odds, óbvio, isso sempre vai ter. Mas eu tenho a chance de errar. Então diferente que se, por exemplo, se eu entro aqui nesses dois, nesses três, normal, do jeito que tá, e um jogo não bate, eu perco tudo. Se eu faço uma tripla normal. Mas dessa maneira, a casa me protege. Em compensação, o green é menor. Esse retorno de 7 é menor do que se eu tivesse feito a tripla. Eu particularmente gosto, eu prefiro. Eu faço muito isso no futebol real. Porque se pelo menos um jogo você erra por qualquer motivo, os outros dois que você acertar, você recupera e você consegue continuar. Fechou? Dica muito simples, muito bacana, muito fácil de operar. Como que você faz uma tripla aí com proteção. Fechou? Valeu!